Carro Mendes, agora aqui na rua Santa Catarina, tô no bairro Floresta, tô no Dematê Veículos, porque o Papai Noel aqui chegou e chegou com ofertas incríveis. Bom dia, Rudjairo. Bom dia, Fábio. Eu tô aqui deixando a minha mensagem para os nossos clientes fazer uma visita para nós e visualizar o que nós temos para oferecer de melhor de carros seminovos. Este é o Natal da Dematê Veículos. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Dematê Veículos, esta Hyundai Tucson 2.0 é uma GL 2014, completaça. De R$ 44,900 por R$ 42,900. Eu disse R$ 42,900 e mais. Aqui os veículos são de procedência garantida. Aqui você leva o melhor para a sua casa, pelo menor preço, nas condições que cabem certinho no seu orçamento. Mais uma super oferta, Peugeot 308. Este é 1.6, é um 2014. É completasso de R$ 38,900 por R$ 36,900. Apenas R$ 36,900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas do Dematê Veículos. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Fiat Ideia 1.6 modelo Essence, completaça. R$ 2.015 de R$ 39,900 por R$ 36,900. E além destas ofertas, Rogério, tem muito mais aqui no pátio. Com certeza. Trabalhamos com carro de procedência, excelente taxas de financiamento. E também queria aproveitar e dar uma mensagem para os clientes, amigos. E o agradecimento pelo privilégio de vir aqui comprar seu veículo e sair satisfeito. Muito bem! Quer trocar de carro? Quer o melhor Papai Noel? Então, vem para cá! Tchau!